Olá pessoal, eu sou o Dr. Regeração, ao meu lado aqui o meu primo, qual o nome primo? Cláudio Moral. Cláudio Moral. Ele também tem um canal no YouTube, pessoal. Ele é técnico em eletrônica e ele também trabalha com muitos produtos da linha branca, dentre micro-ondas e outras coisas. O que mais, Cláudio, você trabalha? Nós trabalhamos também com TVs, som, DVDs, tudo que for da linha eletroeletrônica, a gente faz qualquer tipo de serviço. Então, pessoal, a partir de agora vocês poderão contar com mais um serviço aqui no nosso canal. Cláudio é especializado na área de eletrônica, placas de ar-condicionado, micro-ondas, som, TV. O que você precisar, você pode estar acessando o canal dele. Eu deixarei o link na descrição do vídeo e ele vai dar um exemplo do conhecimento dele aqui através desse forno de micro-ondas, né Cláudio? Sim, 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 vamos lá. Qual a reclamação do cliente aqui? Que o aparelho funciona, mas não esquenta. Não esquenta, exato. Então, esse é um defeito muito clássico, pessoal. Isso acontece demais nos fornos de micro-ondas, onde o display liga, porém o aparelho não aquece. Então, ele estará mostrando aqui para vocês os principais sintomas que podem estar acontecendo no seu forno. Não é isso mesmo, Cláudio? Sim, sim, sim. Que tem esse aparelho. Esse aparelho aqui é um micro-ondas LG, certo? Esse painelzinho dele aqui, todo bonitinho, ó. Tá vendo? Então, ele veio aqui para a oficina, deu um probleminha aqui e a gente vai agora... Eu já diagnostiquei ele, já sei exatamente o que está acontecendo com ele e vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, antes de mostrar, eu vou falar para vocês aqui o que está acontecendo com ele. A gente vai ligar ele aqui, certo? Na tomada. Aí, ele vai acender tudo direitinho aqui, certo? Sistema. Aí, quando você for apertar aqui e iniciar, tá vendo? Aqui, iniciar, ó. Beleza? Pronto. Aí, ele estralou e está contando. Aí, você acha que ele está esquentando, mas não está, certo? É só o relógio que está contando, temporizador de trás para frente. Ele não está contando. Ele não está liberando a micro-ondas para poder aquecer a comida, certo? Até quando você vai olhar a comida, está do mesmo jeito, o alimento lá está do mesmo jeito. Então, a gente... Eu andei analisando ele aqui e vou mostrar para vocês realmente qual o problema que está acontecendo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui logo direto porque eu já abri ele e vou passar para vocês aqui, certo? Gostar do vídeo aí, dá um joinha aí, certo? Se inscreve no canal que a gente sempre, sempre tem novidade de micro-ondas. Veja só. Ele tem um triste aviamento aqui, tá vendo? Aqui é um relé, aqui é outro relé e aqui é outro relé. Então, o que acontece? Cada chaveamento desse aqui faz uma função. Então, se um relé desse não armar, não estiver funcionando, o sistema não vai funcionar, o sistema posicional não vai funcionar 100%, certo? Então, vai ter uma diferença aí. Então, eu analisando aqui, esse sistema aqui e verifiquei que esse relé aqui de baixo, entendeu? Esse relé aqui do plugzinho azul, tá vendo? Esse relé, ele não está armando. Ele batia e voltava e não ligava. Ele é que faz o sistema de ligar aqui o transformador, certo? Porque ele libera a tensão de 110 para cá para o transformador. E o transformador manda para o capacitor, o capacitor manda para o ventilador, o ventilador manda para o Megatron e aí o Magnetron manda para lá, certo? Então, o defeito desse aparelho aqui é esse relézinho aqui que ele não estava armando, certo? Para alimentar o Magnetron, beleza? Aí, como eu já fiz um serviço nele, já tirei o relé ruim, já coloquei outro bom, eu vou conectar, certo? Eu desconectei para vocês verem realmente qual era o defeito. Eu vou conectar aqui, certo? Aqui já é outro relé, já está funcionando 100% e eu vou mostrar para vocês agora o negócio funcionando tudo direitinho, certo? Deixa eu virar ele aqui, porque ele é um pouco. Pronto, agora vamos lá. Beleza, já liguei, certo? O painel está aí. Aí vocês vão ver que ele agora vai funcionar certinho. Pronto, já está funcionando certinho, certo? Já está, ó, acendeu a luz aqui, ó. Magnetron, está vendo? O ventilador está girando, certo? Olha lá. Já está aquecendo tudo direitinho, entendeu? Sistema. Aí, ó, já está gelando, já está esquentando. Aí a comida, está vendo? Pronto, aí quando desligar, ele vai dar o bip e vai desligar, certo? Ó, pronto. É isso aí. Está vendo? É isso aí. Pronto, já está 100%. Já aqueceu. Valeu, galera. Gostou do vídeo aí? Dá um likezinho, dá um joinha. E vamos que vamos. Vamos para o próximo. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.